A paulista Rebeca Andrade, de 22 anos, entrou para a história da ginástica artística do Brasil ao conquistar a primeira medalha olímpica feminina do país na modalidade. Depois de terminar sua apresentação no solo ao som do baile de favela, colocou no peito a prata do individual geral nesta quinta-feira, depois de uma trajetória de muitas superações. A atleta rompeu o ligamento do joelho em 2019 e teve de passar por três cirurgias até assegurar uma vaga em Tóquio e chegar ao pódio. Em sua trajetória, Rebeca também contou com o apoio do governo federal por meio do programa Bolsa Atleta, que oferece incentivo financeiro aos esportistas. Ela é beneficiada na categoria pódio, reservada aos esportistas que estão entre os 20 primeiros do mundo em suas modalidades. No ciclo Rio 2016 e Tóquio 2021, a ginástica artística recebeu do governo federal investimento direto de 7 milhões de reais via Bolsa Atleta. E sobre a vitória, Rebeca reconhece que foi um trabalho de muitas mãos. Meu objetivo aqui era fazer o meu melhor. E eu acho que eu brilhei, eu consegui a nossa primeira medalha. Sou muito orgulhosa de mim e muito orgulhosa de todas as pessoas que me ajudaram a chegar até aqui porque eu não seria nada sozinha. Eu dormia na casa dos meus treinadores para eu conseguir treinar. A minha mãe ia trabalhar a pé para me dar o dinheiro da condução. Meu irmão me levava de bicicleta. Se essas pessoas não me enxergassem, eu não estaria aqui hoje. Depois de imobilizar a adversária coreana, a gaúcha Mayra Aguiar conquistou medalha de bronze no judô na categoria até 78 quilos no próprio Templo das Artes Marciais em Tóquio. É a primeira mulher brasileira a conquistar três medalhas consecutivas em Jogos Olímpicos em modalidades individuais. A Delegação Nacional de Judô conta com 13 atletas em Tóquio. Onze deles integram o Bolsa Atleta, sendo que nove, incluindo Mayra, fazem parte da categoria pódio. No ciclo Rio-Tóquio, o judô brasileiro recebeu investimento direto de mais de 16 milhões de reais pelo programa. Para 2021, o Bolsa Atleta contou com um orçamento de 145 milhões de reais. Investimento que já mostra retorno. Na primeira semana de Jogos, são sete medalhas para o país. Uma de ouro, três de prata e três de bronze. Todas elas alcançadas por esportistas que contam com o patrocínio do governo federal. Exceto a prata no skate da jovem Raíssa Lopes, de 13 anos, que ainda não possui a idade mínima para participar do Bolsa Atleta. Entre os medalhistas, dois ainda participam do programa de alto rendimento das Forças Armadas, que investe cerca de 38 milhões de reais por ano em 540 atletas. Eles contam com os direitos da carreira militar e ajuda adicional para a preparação esportiva. Reportagem Natália Kozlik E aí Então lastida aqui no ginérico. Mas os meiryos são os direitos da maximalismos. Eu gosto delovirar.